O comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de Guaxupé, o Tenente Pereira, recepcionou na manhã de segunda-feira, 29 de julho, os quatro novos soldados bombeiros militares que se formaram no último curso de formação de soldados, ocorrido na Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Os novos soldados Miranda, Guido, Dideus e Favarini irão compor as alas operacionais estão aptos a atender às mais diversas ocorrências em Guaxupé e nas sete cidades vizinhas atendidas pelo 2º Pelotão de Bombeiros. Na mesma data, três soldados que estavam longe de casa, desde que chegaram em Guaxupé, foram transferidos para suas cidades para poderem trabalhar perto de suas famílias.